Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Deus Ex, Mankind Divide. Daquele jeito, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Lembrando que no canto direito em cima na tela vai estar aparecendo o i pra vocês. Clicou, você vai aí direto pra nossa playlist da nossa sériezinha, beleza? Um videozinho atrás do outro, na sequência, de boa pra você. Bom, tivemos aí só a nossa live de Conhecendo o Game. Um jogo que tá bacana, né? E infelizmente a nossa live começou a dar umas encrespadas lá depois, né? Minha internet não tava com aquelas coisas. Mas de boa, de boa, acontece. O jogo ele tá rodando lisinho pra mim aqui, pra falar bem a verdade. Então eu não posso ainda falar que ele tá ruim. Beleza? Mas, daquele jeito. Bom, vamos fazer uma missãozinha aqui. Eu tenho que confrontar o... Um cara aqui... No meu apartamento. Deixa eu ver como que era o nome. Ah lá, confrontar o Sarif. Vamos ligar pro Sarif. Vamos falar o que é aquele monte de apetrecho que tem ali no meu sistema e tal. Eu não esperava que meu médico achasse aprimoramentos adormecidos no meu sistema. O quê? O quê? Aprimoramentos experimentais adormecidos. Você não saberia nada disso, né? Adam, você sabe que a decisão que tomei por você dois anos atrás... Sim ou não? Não. Todo o trabalho que fizemos em você foi legal. Tenha a minha palavra. O quê? O que você encontrou exatamente? Aprimoramentos especiais no meu sistema. O Kohler disse alguma coisa sobre cápsula de neodímio. Quem teria projetado uma coisa assim? Meu Deus, você tem um aprimoramento de tan? Impossível. Era só um conceito. Acabou de dizer que não foi você. Não foi. O Departamento de Defesa me mostrou as esquemáticas três anos atrás e perguntou se eu achava que podia funcionar. Ele foi projetado por outra pessoa. Vadim Orloff. Ei. Temos ele uma vez, mas ele não se encaixaria. Orloff, se não me engano, é o mesmo cara que roubou lá os suprimentos do Kohler, né? Esses desenhos que você viu, você teria guardado uma cópia? Eles eram confidenciais. Nunca tive uma cópia. A única razão para eu ter visto eles foi porque o Departamento de Defesa valorizava a minha opinião. As Sarif Industries faziam bom trabalho antigamente. Se tínhamos uma esquemática, era porque era sólido. Tá bom. Orloff, sua russo. Quem é ele? Por que não teria se encaixado? Era para ele ser um garoto maravilha, um prodígio da neurociência. Fez mestrado em Moscou e pós-graduou nos Estados Unidos. Notas estelares, mas as teorias deixavam a desejar. Megan disse que a ética dele era questionada. Megan? A Megan Reed disse isso? A mulher que te deu o meu DNA para fazer experiência? Não contratamos ele. Com dois minutos de entrevista, anotei que Orloff não gostava de suas ideias sendo desafiadas. Muito menos por uma mulher forte como a sua ex. Eu tenho que achar esse cara. Adam, deixe-o localizar ele para você. Vou para Londres em breve, mas posso fazer ligações, contatar pessoas. Sarif Industries pode ter sumido, mas meu nome ainda tem peso em certos lugares. E agora, deixar, não deixar? Ah, é. Não vou te decepcionar. Eu nunca me senti bem quando perdi o contato com você depois da Pantier. Quando eu soube que você apareceu vivo em Detroit um ano depois de todo mundo achar que você estava morto. Por que você não entrou em contato com a gente? Eu não podia. Uma equipe de resgate me tirou do mar e me jogou numa clínica de emergência no Alasca. Ninguém sabia quem eu era. E por muito tempo eu também não. Meu Deus, filho. Você não acha? Quer dizer, poderia ter sido quando... Encontre o Orloff. Eu tenho perguntas que precisam de respostas. Eu vou. Eu prometo. Eu te ligo. Será que não pode ter... Acontecido, né? Esses implantes aí. Quando ele estava nesse... Esse esquema, né, cara? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Eu preciso lembrar uma tecla para ir direto nas missões. Vamos ver aqui. Ah, tá. Confrontar a falsificadora. A gente não consegue fazer essa missão ainda porque... A gente precisa ganhar um pouco mais de experiência, né? Para conseguir desbloquear umas habilidades que vão ajudar a gente a confrontar essa mina. Esse aqui é o mesmo esquema. Eu preciso ali, pelo menos, de hack 3, se eu não me engano. Para poder hackear o computador do cara. Para ter alguma informação sobre as drogas, né? Essas drogas que estão aparecendo. E isso aqui? A gente já finalizou, mano. Vamos viajar aqui, então, para... Ah, não. O nome do cara é Otar. Não é Olaf. Então, vamos viajar para Sista-Seltrof. Que é uma missão secundária. Ó, tem uns pontos de interesse aqui, ó. Ah, tá. São... Hmm... Chicken Foot. Ponto de interesse. Então, a gente vai fazer aqui umas missões secundárias primeiro. E depois eu faço a primária. É como sempre, né? Nos jogos aqui do canal. Eu gosto de fazer sempre as secundárias. Vamos lá. Vamos fechar nossa porta aqui. Porque, né? Bandidade pode invadir aqui. É... Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu tenho uma granada. Vou só colocar ela aqui. Pera aí. Aí. Vai lá viver comigo lá. Quem sabe, né, filho? Então, a casa que eu falei é essa daqui. A gente nocauteou o cara, revistou tudo aqui e nada. A única coisa que tem é o computador do mano. Ó, ele tá aqui embaixo dessas... Essas caixas. Tem o computador do cara aqui que eu não posso hackear. A não ser que eu tenha a senha. Eu tenho a senha? Dobranoc. Eu acho que eu achei a senha em algum lugar. Vamos ver. E aí, como que eu... Bom, tem que dar um enter. Aí, ó. Abrimos. Acho que tem uma pista sobre quem está distribuindo pelas nossas costas. Apartamento 102 no Avlavne, número 33, no Distrito de Sista. Ouvimos jovens falando sobre esse lugar. Algo sobre noites de neon. Verifique os registros. Bababê. É... Ruas dizem que você está passando a mão em algo ou dando um produto de graça. Hum... Toma cuidado, Roman. Tá, então a gente tem aqui... Três mensagens do suposto traficante aqui, ó. Pesado demais. Mas mesmo assim... Nossa, velho. Sai pra lá, mano. De caixa. Vaza. Eu fiquei muito intrigado com essa missão aqui. Mas de boa. Então a gente encontrou algumas... Pistas, né? Sobre... O tráfico ali de drogas. Tá, vamos ver pra onde que a gente precisa ir. Eu ainda... Eu ainda... Ainda larga um pouco quando eu abro o inventário ou o mapa. Isso... É chato. Tá, a gente pode vir pra cá. Não, cada pouquinho ainda ajuda. Esgoto... 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 Aqui, ó. Ah... Tá, que é pra viajar. Essa daqui deve ser a missão. Disparos. Tá, a gente precisa ir pra cá. Ah, é lá mesmo. Tá marcado ali, ó. 57 metros. Vamos por aqui. Oi, caralho. Vamos por aqui. E eu tenho a impressão de que eu já... Eu já fui ali, hein, fi. Não dá pra gente subir aqui de boa? Não, tem que apertar o botão, né? Pra baixar. Mesmo esquema. Vamos ter que subir. A gente... Passou por aqui quando a gente foi fazer a outra missão, cara. Isso que foi... Ai, caraca. Não cai não, vagabundo. Perfeccionista. A gente já deu, na verdade... Um rolê aqui. Acesseu o computador do cara. O que mais vocês têm, a gente deveria... Jornal. O que a gente precisa fazer aqui? Ué, já foi? Ué, tô apertando... Um bagulho aqui, não vai. Ah, é só com... É, na verdade a gente só vai mesmo dar uma olhada e... Já era. Não tem nada pra fazer aqui. Você não investiga. Ou, como eu já vim aqui antes... Pode ser que eu já peguei as coisas que... Eram pra mim ter... Ter pego. Mas de boa, vamos... Deixa eu baixar isso aqui, se eu precisar mexer de novo. Vamos ver outra missão. Ah, lá, eu vou abrir o mapa. Tá lagando muito, velho. Esse aqui, ó. Continua a parte de uma mensagem que mencionava uma área de trabalho fechada para a pública do prédio. Provavelmente não é nada, mas pode ter alguma coisa... Ah... Tá. Eu já entrei ali, na verdade. Eu não consegui passar porque eu não... Porque tem um lugar elétrico ali, né? Com o chão... Zicado e tal. É, eu acho que o que sobrou pra gente, por enquanto, é ir viajar. A gente... Esse aqui... Eu não consigo passar as missões secundárias. Eu preciso dar uma melhorada no meu... Meu personagem, né? Pra ir... Pra ir... Pra ir em frente. E agora, como que eu vou viajar pra lá? Será que esse é o único modo de ir pro outro lado é... Ou é o metrô? Ou é o... Esgoto, é isso? Vamos de metrô, vou ver qual é que é. Só que eu não sei onde que é o metrô. Pera aí. Eu acabei de abrir o mapa, já tenho que... É só descer aqui, tá? Só é reto. Praticamente na praça principal, né? Você correndo e você andando... Parece que não muda muita coisa. Tá bom, eu não vou fazer. Pode deixar, pode ficar de boa. Se me divirta. Eu tô passando meio que com medo. Opa! Boa tarde, senhor. Meu nome é Felice Human. E eu represento o Grupo Santo. Estamos procurando por indivíduos aprimorados e capazes como o senhor pra ajudar a criar o futuro. Continua falando. Não me leve a mal, mas essa pode ser a cidade errada pra você sair vendendo o sonho do futuro. Você não acha que é perfeita? Praga é uma cidade sem respeito pelo desejo dos seus habitantes de serem aprimorados como você. E você vai me dizer que Santo achou uma cidade que nos respeita? Estamos criando uma. Não pode negar que o mundo tem que mudar, mas pra melhor dessa vez. Os aprimoramentos nos ajudaram a dar os primeiros passos antes. Podemos repeti-los. Em Rabia. Uma cidade conceitual. Impressa. Da mais alta tecnologia. Um símbolo de evolução. No deserto de Oman, eu vi as notícias. Mas Santo não faz caridade e eu não acho que seus sócios sejam filântropos. É por isso que pediram a pessoas como eu que espalhassem a notícia pra fazer uma oferta. Empregos com incentivos para todos os aprimorados. Você recebe uma licença de trabalho pela duração da construção da cidade. E depois disso? Um lugar garantido na loteria residencial. Na loteria? Eu posso ser cético. Está pedindo que aprimorados se alistem para um futuro concebido em um laboratório construído em um deserto. Parece meio utópico. Otimista. Eu entendo que acreditam que está vendendo nesse novo futuro. Mas o futuro que os aprimorados desejam é o mesmo que todo mundo deseja. Pessimista. O futuro não é algo que uma corporação pode criar e vender como bem de luxo. Os aprimorados sabem bem disso. Fica meio complicado, né? Eu vou chutar cético aqui. Está pedindo que aprimorados se alistem para um futuro concebido em um laboratório construído em um deserto. Parece meio utópico. Você deve achar que quando eu fecho os olhos vejo o roteiro que nos deram. A declaração oficial. Mas não é o caso. Eu vejo rabia. O Santo é a única corporação no mundo a aumentar o seu efetivo aprimorado nos últimos dois anos. Você sabia disso? Isso deve ser conveniente para uma empreiteira. É o contrário. O nosso presidente sofreu ameaças de morte por apoiar a legitimidade de pessoas aprimoradas. Mas ele, o Sr. Brown, compreende que os aprimorados viram o futuro mais cedo e correram até ele. Que garantia eu tenho que a vida em Rabia é diferente da segregação daqui ou isso também é uma loteria? Que garantia eu tenho que a vida em Rabia é diferente da segregação daqui ou isso também é uma loteria? O Santo é a garantia. Nós temos os direitos da cidade perpetuamente. Não deixando cair nas mãos de pessoas que querem os aprimorados debaixo do tapete. Mas isso é exatamente o que estão fazendo. Uma cidade em uma bolha, nascida do medo que há entre aprimorados e não aprimorados. Sempre houve divisões na sociedade. Sempre haverá. É por isso que temos paredes. Alguém tem que erguer as paredes. E esse alguém é o Santo. Sem não, hein, mano? Achei que o complexo de Utuleque fosse o futuro dos aprimorados do Santo. Ouvi dizer que não correu de acordo com os planos. Não para o nosso plano. Utuleque deveria ser uma solução de habitação de alto volume e baixo custo para trabalhadores transitórios. Não deveria ter virado o que virou. Então por que Brown não interveio? Não é legal ter seu nome associado a um gueto para aprimorados. Está fora do nosso controle. Desde o incidente, quem controla é o Estado Tcheco e a sua polícia. Isso nunca vai acontecer em Rabia. Não sei. Isso aconteceu uma vez, por que não uma segunda? Então esse programa de incentivo voltando a Rabia para os aprimorados, é tudo coisa do Nathaniel Brown? Tudo. A impressão industrial da cidade, o projeto arqueológico, o esforço de recrutamento até as equipes de rua. Você acredita que o Sr. Brown até nos encontrou pessoalmente para nos aprovar? É, acho que sim. Arqueológico? Ecologia arquitetônica. Rabia tem impacto zero e alto o suficiente. Ela não é só uma solução para os aprimorados. É uma solução para as cidades. Ela é visionária. Não tem outra palavra adequada. Claro. Infelizmente a maioria dos visionários que conheci estavam tão ocupados correndo atrás de grandes planos que perderam as pessoas de vista. Você me deu muito o que considerar. Não posso me listar na hora. Pense nisso. No que eu te disse. Não estou tentando te convencer do que diz no panfleto de Rabia. Você já viu? São só fotos e hologramas. Eu quero que você acredite no lugar. Tá bom, filha. É mais aquelas... Aquelas palhaçadas... Não vamos deixar você de lado pelo seu aprimoramento. Aqueles cheios de blá, 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 né? Conversinha, tá? Vamos enganar o cara na... Na lábia. E esse mano aqui? Pode doar alguma coisa? Eu não preciso de muito. Não dá pra doar nada? Vamos pegar aqui... Todas essas portas que tem aqui, ó. Dá pra gente entrar, galera. Provavelmente... O que é isso aqui? Ah, um negócio de alarme, ó. Provavelmente vai ter algum item aqui... Pra gente pegar e tal. Dá pra gente... Tem uma parada aqui. O que que é? Caixa de plástico. Dá pra gente entrar aqui, ó. Mas e aí? Eu vim parar aqui em cima. Pra fazer o que aqui? Nada, né? Tem nada pra gente pegar ali. É mais pra... Eu acho que se eu tiver... Numa briga com alguém... Eu posso me esconder aqui. É de boa. Vamos lá. Olha, eu posso escolher pra onde eu quero. Olha! Estação do Peregrino. Estação Monumento. Eu tô aqui. Estação Palizade. Acho que é pra lá... É pra lá que eu tenho que ir, ó. Tá marcado já com a minha missãozinha. Da hora. Dá pra escolher pra onde você quer ir. Vamos pra lá. Praski. Na hora eu escolho o local. Vem o trenzinho certo pra mim. É um táxi sob trilhos. Ih, olha os mano. Olha o Aiden Pearce ali, ó. A roupinha é igualzinho, ó. Tá sentado ali, ó. Olha lá. Na hora que eu reparei... É uma tela de load isso aí. O load desse jogo tá... Demorado. Fala bem a verdade. Certo. Chegamos aqui na nossa missão. Tá vazio aqui essa estação, hein? Sei não. Incipiente. Tá nos cinemas. Ô, eu tava vendo ali, mano. Olha, eu chego... Vira... 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 Mapa. Sim. Eater. Deixa eu ver, mano. Rogue Hand. Só filmão, hein. Tá me dizendo que você não acha que todos devem ser levados pra lá? Não, não, não. Nada disso. Só questiono a legalidade disso. Não, não é a palavra certa. Em todo caso, você não pode dizer que tá confortável com forçar pessoas a sair de casa e ir pra aquele gueto. Tô confortável o bastante se significar que estamos mais seguros aqui na cidade. Veja, o problema é que não temos como saber qual primado é tranquilo e qual está se preparando pra... O que que é? Você vai tomar um... Você vai tomar um murro não, velho. Ah, se desse pra dar um murro na boca, hein, mano. Ih, eu subi a escada pelo lado do... Errado, hein, mano. Tá bom, maninho. Eu venho por aqui? É, venho por aqui. Ih, vai dar merda. É melhor a sua papelada estar nos trinques, primado. Um latão não autorizado na cidade pode criar problemas pra você. É mesmo? Ih... Segundo, confirme um... BH-8-4-7. Você deve ter alguma super arma escondida em algum lugar. O que tenho é um trabalho a fazer e pressa. Não me deixe segurar você, então. Vai andando, babaca. Nossa, que vontade de dar um... Murrão na boca. É aquele negócio que eu falei na live, né, galera. Cara, esse jogo, ele mexe bastante com preconceito, né? Tipo... Hoje em dia, é o preconceito mais puxado pra questão racial, né? Cor de pele, religião e tal. Nesse jogo, é mais puxado pro lado, tipo, quem tem aprimoramentos no corpo e quem não tem, né? Então, fica um negócio... Fica um negócio muito ruim, muito chato. É... Como vai... Se hoje em dia, um preconceituoso, né? Um racista olhasse pra uma pessoa negra e já achasse que ela é ladra, né? Que ela estivesse ali pra roubar alguma coisa. E aqui é praticamente um negócio parecido, né? Eles olham pra uma pessoa que tem aprimoramentos, né? Braços, pernas, robóticos. E já acham, tipo, que são terroristas, que são bandidos, né? Que são meio loucos da cabeça, tipo de coisa, né? E, mano, é muito filha da putagem. Você sente na real mesmo isso aí, né? É, osso. Bom, galera, mas é o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo, a gente continua fazendo as nossas missõezinhas, beleza? Eu espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Deus Ex, Mankind Divided. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui. Fui. Fui.